Uma senhora acaba de fazer uma ultrassonografia e descobre que está grávida de quadrigêmeos. Meu Deus! Qual é a probabilidade de nascerem dois meninos e duas meninas? Ele quer a probabilidade de nascerem dois meninos e duas meninas. Ou seja, ele quer a probabilidade de ser menino e menino e menina e menina. Beleza? É isso que ele quer. Vou fazer duas perguntas para você. Duas perguntinhas para vocês. Duas perguntinhas. Duas perguntinhas. Qual é a probabilidade de nascerem meninos? Bota aí para mim. Qual é a probabilidade de nascerem meninos? Bota aí para mim. Joga aí para mim. Qual é a probabilidade de nascerem meninos? Bota aí para mim. Meio. Muito bom. A galera está mandando bem. Meio. Menino e meio. E qual é a probabilidade de nascerem menina? Bota aí para mim. Qual é a probabilidade de nascerem menino? Qual é a probabilidade de nascerem menina? É, dois quartos dá no meio. Meio. Né? Nascerem menino e nascerem menina. Qual é a probabilidade? Fala para mim. Meio também. É isso aí, cara. A probabilidade de nascerem menino é meio e de nascerem menino é meio. Beleza? Agora, a segunda pergunta é a seguinte, pessoal. Essa questão. Vão nascer quatro. Só que nasce primeiro. Vai nascer um de cada vez. Por isso que é E, né? Nasce um, nasce outro, nasce outro, nasce outro. Por isso que é o E. Ele definiu a ordem de menino ou menina aí? Definiu a ordem? A questão definiu a ordem? Sim ou não? Fala aí para mim, enquanto eu boto o celular para carregar aqui. Definiu a ordem? Sim ou não? E o que nós aprendemos agora? Que quando não define a ordem, tem que multiplicar por permutação. Correto? Aprendemos isso ainda agora. Essa permutação aí é com ou sem repetição? Fala para mim. Essa permutação aí é com ou sem repetição? Fala para mim. Cara, perfeito. Entenderam a parada. Perfeito, galera. Que bom que vocês entendiam. Estou muito feliz. E vamos lá. Let's que let's. Vamos olhar a palavra para a gente matar. Então, é isso que vocês têm que, cabeça de giro, para resolver. Beleza? Deixa eu ajeitar aqui. Com ou sem repetição? Com. Vamos lá. Então, vamos resolver agora que a gente entendeu. Qual é a probabilidade de sair menino? Sair menino é meio. Vezes, sair menino de novo, meio. Vezes, sair menina de novo, meio. Vezes, sair menina de novo. Meio. Mas ele não repetiu a ordem? Então, eu tenho que multiplicar por permutação. E nesse caso, é com repetição. Na aula de ontem, eu ensinei permutação por repetição para vocês. Falei o quê? O total fica em cima. Qual o total? São quatro. Porque são quadrigêmeos. Quatro fatorial. E o resto, bota embaixo. São dois meninos. Dois fatorial. Vezes duas meninas. Dois fatorial. Beleza. Pura de novo aqui. Meio, vez, meio, vez, meio, vez, meio. E aí, fica como em cima. Total. Quatro. Porque são quatro filhos. Quatro fatorial. Dividido por dois fatorial de dois meninos, que se repetem. Dois fatorial de dois meninos, que se repetem. Show de bola. Zero trauma. Então, vamos lá. Vamos fazer essa conta. Galera, eu vou fazer assim. Meio. Vai dar para cancelar? Vezes meio. Vou repetir. Vezes meio. Vezes meio. Vezes. Quem é quatro fatorial? É quatro. Vezes três. Vezes dois fatorial. Sobre dois fatorial. Vezes dois fatorial, que é dois. Né? Aí, eu venho aqui. Tuf. Tuf. Show. E aí, eu venho aqui também. Tuf. Tuf. Vai dar dois. Eu vou trazer essa conta aqui para cima. Aí, a conta vai ficar. É aqui embaixo. Eu acho que vou fazer a conta. Dois vezes dois, quatro. Oito, dezesseis. Um sobre dezesseis vezes. Em cima, ficou seis. Né? Só sobrou em cima. Dois vezes três, que é seis. Aí, eu cancelo o seis com dezesseis. Dividindo por dois. Seis dividido por dois, dá três. Dezesseis por dois, dá oito. Então, essa brincadeira dá três oitavos. Maravilha? Qual é o meu gabarito? Letra D. De detonando no Enem. Zero trauma? Tudo lindo, hein?